Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem também E como já é de costume, sempre que chega nessa época do ano, de novembro, final de novembro Vários bancos, várias instituições, várias corretoras começam a fazer promoções de Black Friday Geralmente são investimentos ou então um cartão com um cashback diferenciado Várias instituições fazem alguma campanha, alguma promoção de Black Friday E também, como já é de costume, sempre que chega nessa época eu atualizo para vocês Quais são as melhores opções de investimentos de Black Friday? Isso porque vários desses bancos começam a colocar algumas taxas diferenciadas em certos investimentos Por exemplo, 150% do CDI, 200% do CDI Então geralmente são algumas taxas bem interessantes assim Resumindo então o que eu vou mostrar aqui no vídeo são os investimentos promocionais Os investimentos de Black Friday das principais instituições Lembrando que várias dessas instituições já ofertavam esses investimentos promocionais há algum tempo E estão simplesmente mantendo nessa Black Friday E para fazer uma espécie de seleção de investimentos nesse vídeo Eu decidi colocar aqui apenas investimentos pós-fixados Que são aqueles atrelados ao CDI O motivo disso é porque nesse momento a taxa Selic ainda está subindo E com uma expectativa de permanecer alta pelo menos até o final do ano de 2025 E isso acaba beneficiando aqueles investimentos pós-fixados Agora se você quiser um vídeo completo sobre os investimentos de todas as instituições Essas que eu vou mostrar aqui no vídeo e talvez até de algumas outras Deixa aqui embaixo uma hashtag eu quero que eu trago esse vídeo atualizando para você As melhores taxas desse final de ano E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom Já deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos E um aviso importante antes de passar esse conteúdo É que aqui embaixo na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Você tem um grupo de WhatsApp que é totalmente gratuito E lá você recebe atualizações e comunicados Referente aos investimentos de renda fixa E outras notícias que acabam influenciando o mercado financeiro É basicamente um grupo de comunicados Onde muitas das vezes eu acabo mandando antecipadamente nesse grupo Coisas que podem sair em vídeo Sem mais delongas então vamos começar aqui com os investimentos E falando de cara de alguns investimentos que já estavam disponíveis há algum tempo Que são taxas promocionais São taxas que iniciaram de forma promocional E acabaram sendo mantidas Eu estou falando aqui do CDB de 110% do CDI Ele está disponível nesse momento em várias instituições O Banco BMG, o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval Esse CDB com rentabilidade de 110% do CDI Por mais que já exista há algum tempo É uma taxa diferenciada Porque é um investimento com liquidez diária Com uma taxa superior a 100% do CDI Em todas essas três instituições esse investimento possui liquidez diária O vencimento é em três anos O investimento mínimo no Banco BMG é de 50 reais No Banco Sofisa Direto é de apenas um real E no Banco da Ecoval é de mil reais E o investimento máximo nesse investimento em todas essas instituições É de 100 mil reais Vários de vocês me perguntam se tem investimento máximo E sim, tem investimento máximo É de 100 mil reais em cada uma dessas instituições E é um investimento disponível para qualquer pessoa Diferente de alguns investimentos aqui Que só são acessíveis para novos clientes Ou então clientes inativos Ou que cumprirem algumas regrinhas específicas Lembro também que o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval Tem um presente para novos clientes Todos os detalhes estarão aqui embaixo na descrição do vídeo O Banco Sofisa Direto dá um presente de 50 reais Caso você cumpra algumas regrinhas Já o da Ecoval dá um presente de 150 reais para você Caso você cumpra algumas regrinhas Agora, considerando também uma rentabilidade de 110% do CDI Porém, sem imposto de renda Nós temos o RecargaPay Sim, o RecargaPay é uma instituição Que não é necessariamente um banco É basicamente uma conta de pagamentos Que já é bem conhecida aí no mercado E já está atuando há um bom tempo E ela tem uma rentabilidade na própria conta Que é mais um bônus de carteira Um bônus por você deixar o dinheiro na conta Não é de fato um investimento Que remunera a sua carteira em 110% do CDI E como não é um investimento Não tem o IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras E não tem o IR, que é o Imposto de Renda Que geralmente pega uma parte da sua rentabilidade Como ocorre em CDBs Vale salientar que, nesse caso, você tem um risco um pouquinho maior Já que não é de fato um investimento Não tem a segurança do FGC E não é de uma grande instituição Como as demais instituições que eu vou falar aqui no vídeo Mas esse é um investimento que muitos de vocês fazem E geralmente me pedem para falar sobre ele Tem liquidez diária, sim É isento do Imposto Sobre Operações Financeiras Isento do Imposto de Renda Equivale a um CDB de 130% do CDI Porque é isento de imposto Isso considerando o prazo de um CDB superior a dois anos E aí você teria uma alíquota de imposto de 15% no CDB Que é isento, então você tem essa equivalência Não possui data de vencimento Porque não é um investimento Então não tem uma data de vencimento Enquanto o próprio RecargaPay decidir manter essa remuneração Se ele amanhã, por exemplo, decidir cancelar Simplesmente você tem a sua remuneração cancelada de 110% Mas já existe há algum tempo essa remuneração O investimento mínimo é de qualquer valor E é disponível para qualquer pessoa também Não precisa ser um novo cliente Nem um cliente inativo Qualquer pessoa pode ter essa remuneração Para você que não conhece muito bem os impostos que eu falei aqui Que é o IOF e o Imposto de Renda O IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras E o IR significa Imposto de Renda O IOF segue essa tabela que está aparecendo aí Onde basicamente você tem um prazo de 30 dias E durante esses 30 dias Você tem uma alíquota regressiva Que começa em 96% e diminui até 0% O que significa isso? Significa que se você faz um investimento em um CDB Você fez lá um investimento no CDB hoje Amanhã se você quiser resgatar esse dinheiro Vai ter uma rentabilidade Mas sobre essa rentabilidade vai incidir o IR e o IOF O IOF nesse caso vai pegar a maior alíquota de imposto Que seria de 96% E com o prazo passando, os 30 dias passando Você tem essa alíquota diminuindo Depois de 30 dias é 0% e só tem o Imposto de Renda Já o Imposto de Renda segue essa tabela que você está vendo aí também Onde basicamente você também tem uma alíquota regressiva Mas que vai regredindo com um tempo maior De 6 meses, 12 meses, até 24 meses E acima de 24 meses, 15% de alíquota de imposto Que é o mínimo que você vai pagar aí Agora uma outra instituição que também oferta Algumas taxas diferenciadas é o PagBank Onde todos os CDBs emitidos pelo PagBank São emitidos pelo Banco Seguro Que é um banco que tem uma boa saúde financeira Esse CDB que eu estou falando aqui É um CDB de 130% do CDI Que já existe há bastante tempo E equivale atualmente a 14,49% ao ano de rentabilidade É um investimento que tem liquidez diária Tem vencimento em 3 meses Investimento mínimo de 500 reais E máximo de 2 milhões de reais Então é um investimento que você pode colocar Um grande valor financeiro aí sem problemas E é disponível somente para quem nunca investiu no PagBank Para algumas pessoas não vai aparecer no aplicativo Porque talvez essas pessoas já fizeram um investimento no PagBank E essa já é uma taxa diferenciada Porém não é uma taxa promocional dessa Black Friday Já é uma oferta que existe há bastante tempo aí no PagBank E ele está simplesmente mantendo essa oferta Outra instituição que está com uma promoção de Black Friday E sim, agora é uma promoção de Black Friday mesmo É o Banco BMG O Banco BMG que tem aquele CDB de 110% do CDI com liquidez diária Que eu falei mais para o início do vídeo Essa taxa de 135% do CDI equivale a uma rentabilidade ao ano de 15,05% Vencimento em 6 meses Então você pode investir e manter pelo prazo de 6 meses Investimento mínimo de 50 reais Investimento máximo de 60 mil reais E é disponível para qualquer pessoa Qualquer um pode investir Até mesmo quem já investe no Banco BMG Vai ter acesso a esse investimento Que é um CDB de 135% do CDI Que já é uma rentabilidade bem interessante Agora uma rentabilidade um pouquinho maior é no Banco BV Que nesse caso tem um CDB de 136% do CDI Não é exatamente uma taxa que apareceu agora na Black Friday Mas existe há pouco tempo, digamos assim, há alguns meses É uma taxa equivalente a 15,16% ao ano de rentabilidade Tem liquidez diária, tem vencimento em 6 meses também Investimento mínimo de apenas 1 real E máximo de 50 mil reais Então veja que os valores de investimento máximo São bem interessantes aqui Normalmente é de 3 mil, 5 mil reais No máximo 10 mil reais Aqui a gente tem de 50 mil, 60 mil reais Alguns até bem mais do que isso E é disponível para qualquer pessoa também Uma outra instituição que já possui uma oferta Bem interessante há bastante tempo É a XP e a Rico Que são duas corretoras Esse investimento que eu estou falando é um CDB de 150% do CDI Que é uma taxa equivalente a 16,72% ao ano Possui liquidez diária, tem vencimento em 2 meses Investimento mínimo um pouco menos acessível de 10 mil reais E máximo de 60 mil reais E é disponível até o dia 29 de novembro Para novos clientes e clientes inativos Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 Então você está aí nos últimos dias desse investimento Porém esse investimento vem sendo renovado há muito tempo Então ele já vem sendo renovado há mais de ano Se eu não me engano já tem aí uns quase dois anos Que esse investimento já existe Ele sempre tem uma data de início, uma data de término E ele é renovado Então é provável que ele continue aí Pelo próximo mês, pelos próximos meses também E um outro investimento que nós temos como promoção de Black Friday E que não necessariamente é uma promoção que surgiu nessa Black Friday É uma oferta que nós temos aqui há algum tempo também É a Genial Investimentos com CDB de 220% do CDI E que equivale a uma rentabilidade Considerando a taxa Selic atual de 24,53% ao ano Tem liquidez diária, vencimento em 2 meses Investimento mínimo de mil reais E máximo de apenas 3 mil reais E é disponível somente para novos clientes Essa é uma informação importante Quem já tem conta na Genial não consegue ter acesso a esse investimento Então basicamente essas foram as opções de investimentos para Black Friday Investimentos promocionais com taxas diferenciadas De instituições relativamente boas Ou que já estão há um bom tempo no mercado Agora, a melhor promoção de Black Friday Não é de fato uma promoção de investimento É uma promoção para você aprender a investir Isso mesmo O meu treinamento completo de educação financeira Matéria-prima do investidor Está com desconto de 75% nessa Black Friday São quase 50 aulas e você vai aprender a investir Tanto em mercados nacionais Quanto em internacionais Para ter acesso a todas as informações do curso Inclusive para você adquirir Vem aqui embaixo na descrição do vídeo Bom, no vídeo de hoje é apenas isso Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe o seu gostei Se inscreva no canal Ative o sininho Com isso eu me despeço E nos vemos no próximo vídeo Tchau